Eu não conto pra ninguém Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor da vida Na nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor